Bom dia, amigades! Mr. Presidente! Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama, já pro sofá, porque temos um importante aviso de utilidade pública. Sim, aviso a todos os ouvintes da Band News FM, que amanhã não gravarei o Buemba Buemba, porque serei vacinado! Acredito, senhor! Virar jacaré! Demais, hein? Chegou a minha vez! É dia da picada! É dia da picada! A velha guarda da Portela! Simão, você vai pegar a fila lá no Pacaembu, é? Sim! Mas tem fila preferencial? Infelizmente, não vai dar! Agora, a gente tava mostrando aqui... Tem fila preferencial na vacinação de idosos? Não vai dar não, viu, Simão? Vai bem cedinho, entra com a gente lá da fila, que a gente vai bater um papo. Parabéns, que bacana! É, mas eu devia ter, né, fila preferencial? Para quem? Para calmos... É... Ansiosos... E muito ansiosos! Meu menino, eu já tô tão ansioso! Carli, 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 cheio daqui... Eu já vou dormir de regaça! É, claro! Faço muito processo! Para acordar amanhã pronto! É, hoje já passa aquela bucha no braço esquerdo, né? Sim! Já dá aquela preparada, Simão! A gente tá muito ansioso! Sim! Viva a ciência! Viva a ciência! Ô, Simão, enquanto a vacina não vem para os seus braços, o que a gente tem aqui na nossa programação musical? Ah, menino, é a musiquinha que eu vou chegar cantando na vacinação. Ah, qual é? Vamos ouvir? Bora! Vacina, vacina azul, toma no braço, ou então toma no azul, vacina azul, toma no braço, ou então toma no... Oi, bá! Vai cair pro brejo, toma a vacina azul, roxa, vermelha e amarela, tanto faz qual é a vacina, E eu peço, por favor, quando chegar a vacina, vai lá e toma ela, azul, vacina, vacina, vacina azul, Azul, vacina, vacina azul, toma no braço, ou então toma no... Simão, você viu que o Flávio Bolsonaro realizou o sonho da vigésima casa própria? Sim, ele entrou no programa... Como é? Casa Verde e Amarela. Breaking News! Casa Verde e Amarela. Não fica nem vermelho, né? Clávio Bolsonaro compra mansão de 6 milhões em bairro de luxo, em Brasília. Mas nem disfarça mais. Não! Não fica nem vermelho. Pra quê? Saiu do armário. É isso. Simão, vai vender chocolate assim lá na Ilha de Páscoa, né? A fantástica casa de chocolates. É tudo dinheiro de Inhabenta. Um gaiato foi lá e escreveu no Twitter, sabe onde fica a casa do Flávio? No condomínio. Não, no condomínio Queiroz. Mansão de luxo de Flávio Bolsonaro fica no condomínio Queiroz. Qual que é? Aquele laranja ali. Como é que é? É aquele ali do portão laranja. É aquela mansão do portão laranja. Breaking News! Sensacionalista! Mansão de 6 milhões de Flávio Bolsonaro terá que passar por reforma, pois ela está cheia de rachadinho. Gostou 6 milhões, mas o que tem de rachadinho? Passar uma massa corrida ali. Passou uma massa boa ali. Vai gastar mais 6 milhões de massa corrida. Está cheia de rachadinho, então? E temos também o último Breaking News. Ah, já? Buemba, Buemba. Tuiteiro, olha o nome, Girola Mocardano. Ele diz o seguinte, o Collor tem a casa da Dinda. É. E o Flávio tem a casa da rachadinho. Haja depósito para pagar essa grana, hein, Queiroz? Então, hasta depois de amanhã, né, presidente? Boa vacinação. Boa vacinação. Tem vacina, vacina azul, Toma no braço ou então toma no ar.